oi gente hoje eu tô aqui lá são sebastião no centro da cidade e eu vim atrás de pessoas para saber se sabem que hoje faz um ano do impeachment da presidente Dilma Rousseff e vocês vão acompanhar o tritinho aqui no portal no tempo vem comigo o que fizeram com a Dilma Rousseff e o que fizeram com a Dilma Rousseff e o que fizeram com a Dilma é uma injustiça podia estar muito melhor ela colocar o Brasil nos trilhos e aí a questão de um poder injusto que ela vai em frente e o impeachment foi uma situação de injustiça que fizeram com a presidente vocês sabiam que faz um ano do impeachment da presidente Dilma não nós estamos sabendo agora mesmo é mesmo e vocês acreditam que mudou alguma coisa no país que possa melhorar o que vocês acham praticamente ficou quase toda a mesma coisa não mudou nada então pessoas mesmo mesmo lá e queria falar que nem pessoal lá e não mudou quase nada muito obrigada viu pela opinião de vocês eles e aí e aí Legenda Adriana Zanotto